O SXSW nasceu em 1987 no Texas, na cidade de Austin, como um festival de entretenimento, muito voltado a música, cinema, mídia. Ao longo dos anos foi se transformando num festival que também fala muito sobre tecnologia e inovação. E hoje é conhecido como um dos principais festivais nessa área no mundo. Então lá a gente vê muito sobre as tendências, o que vai acontecer, o que está na próxima fronteira. Nos últimos quatro, cinco anos, uma trilha de saúde começou a ser incorporada dentro do evento. E eu queria te fazer um convite para participar dessa imersão conosco, porque você vai ter a oportunidade de ir para um grande festival como esse, com um monte de coisas acontecendo paralelamente, simultaneamente, e ainda assim contar com a curadoria de grandes especialistas na área da saúde, que vão te permitir olhar, ter o foco necessário para conseguir extrair o máximo possível dessa experiência. Vem com a gente!